olá pessoal tudo bem com vocês eu vou mostrar pra vocês aqui eu acho que está dando até para ouvir né o som aqui da água que a prefeitura arrumou né pra nós que saiu do lado de lá aqui é a nossa casa lá daquele lado que a água estava correndo errado agora ela voltou para o lado dela aqui ó pra esse lado aqui então eu vou entrar aqui pra vocês acho que está dando pra ouvir o som ó parece uma cachoeira bem forte tá e nesse lado está correndo água mais forte ainda também porque choveu a semana toda né gente é normal isso dá um oi aí marido nem achando meu esposo é que ele está ali captando xuxu e aí nós vamos entrar ali ó lembra que eu disse pra vocês que a gente tem os inhame aquelas folhas grandes lá é o inhame que eles falam de alagado então tem muita gente que não aguenta comer aquele inhame porque ele quimica muito né mas eu comprei das outras sementes pra gente plantar elas estão brotando e estou esperando o tempo certo de colocar elas plantar de fato né que eu não sei também a época que planta daquele lá eu vou se vocês souberem aí me fala quando é que eu planto aqueles outros inhame comuns tá aqui ó o pé de limão ó esse pé de limão gente eu acho que ele dá o ano inteiro nunca vi pra mim esse pé ele fica com o limão o ano inteiro né filho esse pé de limão ele fica com o limão o ano inteiro você já percebeu é raro você ver esse pé de limão sem limão eu nunca vi isso ele é uma beça só temos um pé de limão aqui mas nós estamos trabalhando uma semente do limão limãozinho né galeguinho galeguinho não mas chama que limão é limãozinho é em minas gerais que dá limão é demais é azedo mas enfim o marido aí catando chuchu a mulher dele gosta muito de chuchu aí ele tá catando chuchu aqui como eu falei pra vocês né é já consegui colher folha de rúcula é de rúcula a de couve também né gente e aí vamos devagarinho na horta né devagar ah tá e eu eu como muito euro pro nobre gente eu não sei vocês mas aqui eu tenho eu consegui plantar né eu tenho é deixa eu subir aqui aqui eu tenho três pés de horó pro nobre eu acho que é assim mesmo eu falo horó pro nobre hora pro nobre aí eu como muito eu amo olha só olá 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 gente é muita água descendo desse lado aqui olha que coisa linda graças a deus a máquina veio e abriu ela consertou o serviço que ela mesmo tinha atrapalhado mas graças a deus né gente é isso aí olha só que bonito aqui eu acho aqui muito bonito ó vocês nem enxergam lá ó lá embaixo que tem muito tá tudo fechado muita mata eu gosto de roça assim gente com muito mata com muita árvore assim fechada que pra mim roça é é bonito assim é questão de gosto tem gente que gosta de tudo sem árvore né eu tenho vizinhos que gosta de tudo sem árvore tudo limpinho não eu não ele até falou assim ah mas vocês tem muita árvore não mas a gente gosta assim então eu sei lá eu acho que é isso que é legal vamos arrancar aqui o nosso primeiro pé de mandioca é o maior tá vendo os outros são todos pequenos esse aqui tá maior tem quanto tempo esse pé de mandioca? nove meses dez meses é deve ter mais ou menos isso é olha que linda mas muito bonita a rama olha como ficou grossa essa daí que benção agora começou começou a poder aí ó tá vendo a água também tem que tá água lá de cima ela tá minando é essa daí também se fosse você arrancava melhor aguardar então gente a gente tá arrancando eu queria até deixar mais tempo pode aguentar até dois anos mas como tá descendo muita água onde não era pra descer aí a gente vai arrancar arrancar isso mas estão bonitas olha essa ponta dela aí também acho que deu água ficou elas são olha que bonita que tá nossa que benção de deus olha o tamanho estão bem grandes gente vou tirar essa aqui então essa veio toda que raízes bonitas olha eu falo assim é a primeira vez que eu vejo raiz tão grossa assim aqui no sul as nossas raízes tão grossas acho que é o distanciamento de plantio olha pessoal a colheita nossa de aipinha ou de mandioca né aqui na verdade é macaxeira ou mandioca essa aí ó essa aqui graças a deus é da nossa propriedade eu achei até que ficaram bem bonitos olha só a grossura dessa rama desse tubérculo né olha que maravilha dessa raiz né então elas estão bem grandes graças a deus um pezinho ou outro que recebeu muita água aí que é por causa da água da mina né que eu falei pra vocês mas tá ótimo os demais peças que nós deixamos é porque tá mais distante da água e tão mais novinho Deus proverá não é verdade? é isso aí a gente tá colhendo alguns frutos né algumas bênçãos da nossa terra aí tem uma grande ai vai quebrar ela e a gente tá mostrando assim pra vocês por quê? eu falo que a gente plantou essa batata aqui em dezembro gente então tem seis meses só essas batatas aqui o que a gente já colheu aqui assim é muita coisa né e o que a gente tem colhido né aí olha só aquela ali não é nada não que meu marido pegou é pequenininha então eu vou se a gente fosse comprar isso né aí eu vou mostrar pra vocês também junto com as outras frutas pra vocês terem noção de quanto a gente ia pagar por tudo isso que a gente colhe eu tenho batata na minha geladeira no meu refrigerador pro ano todo então é benção de deus e olha as nossas pitaias você lembra que nós plantamos fiz um vídeo lá no comecinho ano passado e o pessoal falou que tem dificuldade em produzir pitaias mas graças a deus ó tem broto graças a deus tem esse pé aí tá as canas ó tá bonito as canas tão bonitas a gente só vai a gente resolveu até não levantar elas não gente nós vamos deixar assim o que nós vamos fazer? nós vamos ver se a gente consegue fazer o açúcar mascavo vê se a gente consegue não porque a gente consegue a gente vai fazer o açúcar mascavo e depois que a gente fizer o açúcar mascavo é que a gente vai cortar e replantar né então nós vamos mudar elas de lugar não vamos mudá-la agora não espera esquentar tá? pra não apodrecer aqui eu vou mostrar pra vocês essa pitai aqui porque essa aqui era apenas dois dois brotinhos pequenininhos ó como que já brotou olha o tamanho desse broto aqui que já deu esse aqui é novo nossa aqui também ó essa parte é nova essa parte é nova olha que benção a altura que já tá ó essas nossas pitaias lindo né maravilha aqui nesse pedaço que eu falei pra vocês aqui onde ficam essas canas nós vamos deixar não vamos deixar a cana aqui primeiro porque é pelo jeito que que elas atrapalham a nossa passagem aqui a gente não refletiu antes pra pra colocar aqui não né meu marido tá lá só na catação de fruta então nós vamos tirá-las daqui e passar elas pra parte de baixo aí a gente coloca elas lá ó né porque como nesse pedaço que a gente tá juntando as eu até fiz o vídeo aí tá vendo onde que nós colocamos o aqueles bambus a gente conseguiu passar os bambus pra cá porque nós vamos armazenar todos aqui tem um monte de bambu cortado como tem chovido muito pro lado de cá né a chuva parou ontem mas choveu semana toda parou ontem hoje tá esse sol aqui que vocês nem falam mas tá muito frio aqui tá muito frio já tá dando rio é 5 graus 4 graus aqui já mas tá bom aqui é assim mesmo e aí ó a gente tá armazenando armazenando os bambus ali e aí nós vamos tirar isso daqui por isso gente porque não dá pra ficar ali nós temos até um pé de manga o pé de manga nós vamos deixar plantamos até mudinha nova de cana aquela vez que a gente fez um replante tudo mais nós vamos arrancar tudo desse pedaço aqui né então aquele pedaço ali que a gente mostrou pra vocês onde descia a água não desce mais gente papai disse assim deu uma benção muito grande pra gente prefeitura veio graças a deus a água que descia lá no canto daquele portão lá parou de descer eles abriram a manilha né do lado de lá que é dentro do meu terreno também porém do outro lado da casa né naquele pedaço que eu pego o chuchu então ela desce lá e depois eu vou fazer um vídeo lá pra vocês que lá ela tá descendo com muita abundância eu vou mostrar aqui a vala que ela fez nós vamos consertar isso ó aqui a gente tá esperando o tempo firmar mesmo ó essa foi a vala que a chuva fez e aí nós vamos procurar tapar aqui porque esse pedaço aqui é onde estão os maracujás olha só aqui tem pés de maracujá e ali pra baixo os pés de café então a gente imagina que isso pode atrapalhar né mas é isso aí gente olha que bonita que estão as batatas elas estão quase na hora da gente colher nossas batatas vermelhas ou batata macaca ou batata bugre tá aí as batatinhas no dia que eu vou fazer o vídeo vou fazer o vídeo pra vocês é isso aí nós vamos colher depois eu vou mostrar pra vocês quanto daria em dinheiro se a gente fosse comprar essa quantidade tá bom só pra vocês terem noção esse caixa de banana não é da nossa propriedade nós ganhamos esse caixa que é uma banana da terra então aqui mais ou menos a 4 reais ele tem mais de uns 30 quilos gente não é muito pesado então aí só aí 120 reais porque aqui é por quilo a mandioca nós contabilizamos mais ou menos como eu falei pra você que elas são bem grossinhas então a gente supõe que tem aí mais de uns 6 quilos de mão de óleo mas vamos colocar 6 aqui tá 3, 4 reais então seja 3, 18 a batata doce provavelmente deve estar dando uns 8, 10 quilos até mais porque tem batata doce muito grande aí e também essa faixa aqui é 2 reais então 20 reais cada quilo de laranja do céu aqui é 9 reais o quilo aqui tem mais ou menos uns 8 quilos então vamos colocar aqui que dá uns 60, 70 reais de laranja do céu mais 32 reais da laranja comum né 32 não digo que seja só 32 porque as laranjas aqui de umbigo também são muito grandes mas vamos colocar aqui a laranja de umbigo deve estar dando aqui uns 6, 6 quilos também e elas são caras também então tá nessa faixa aí 6, 7 reais então 7 vezes 6, 42 reais de laranja de umbigo mais essa caixa aqui de umbigo deve estar dando aqui uns 30 reais 25, 30 reais e as bergamotas gente tá 4 reais isso é mais ou menos tá daí um pouquinho mais então deve ter aqui também uns 8 quilos que acho que eu falei no vídeo tem uns 8 quilos então vamos colocar aí 5 vezes 8, 40 reais tá e ainda tem as batatas doces né que eu ainda não somei ou acho que somei sim então vou fazer a contabilidade aí direitinho beleza beleza eu peço a vocês inscreva-se em nosso canal foi mudei pra casa gente eu necessito que vocês compartilhem os nossos vídeos ou que vocês pelo menos curtam comentem é isso aí beijo e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau